Agora vamos para o último número, antes do especial. Este é o número último. Acabou. Mas depois, porque vocês aguentaram até o fim, e mais eu, vamos ter um grupo daqueles bons que passaram por cá. Está bem? Pronto é já. Agora está o frito da língua. Diga, diga. Primeiro que tudo, você estava bem a falar barato. Mas, eu quero lhe agradecer, e quero agradecer a esta organização, por mais um convite feito à escola do Felipe Oliveira. E se tudo correr bem, para o ano cá estaremos. E agora, a vocês, que estiveram aqui em Punes, em pé, à espera da gelada, está a cair chuva, não sei, aqui não chove. Agora para vocês, o Vira do Grupo! Força! 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 Amém. 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 Ora, muito obrigado. Os vossos aplausos são aqui recebidos no coração. E agora, para vocês, ficamos com o Vila do Nelson, o nosso pequenino. Amém. 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 Obrigado pelos vossos aplausos. E agora vamos ficar com a última música. Quero deixar aqui uma palavrinha também a todos os tocadores que passaram por aqui. Já que nós somos os últimos. Sem nós isto não era nada. Nós resistentes. Mas eu estou a ver aqui um problema. E esta música vai ser... A ver se eu consigo descobrir esse problema. Ou vocês estão muito quietos. Ou vou ter que vos meter pilhas alcalinas. Vá lá, vamos a ver. Vira da barca. Estão a dançar! Eu estou a ser. Que os jogos ainda não existem. Muito paço. Não se estão se encarucendo. Mas eu passo que... Agora vai Joy... Amém. 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 A palavra e vocês. Quanto mais palmas ao ouvir mais nós tocamos. Agora vou fazer uma sugestão livre. Numa só pelo Felipe Oliveira. Não. Nós temos mais uma para tocar que é a surpresa e então depois você faça o que quiser que a gente pira-se. Eu corto a ficha. Eu corto e vou desligar a ficha. Você pode desligar, mas as conseqüências estão tão ficando a hora. Olha, já estou, como diz o político, e o Luís Filipe Vieira que é o maior, o público é que manda. Não te esqueças que cá por sempre irá muito tempo, e eu também, e tu não vais por ir a granear. Mas esta gente que aqui dá, só os quer compensar com mais uma música, e vamos ficar aqui com uma chula antiga. Olha, uma chula antiga. Enganei-me, é a Mourninha? Enganei-me. Enganei-me. Aplausos 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 para quem nos quiser ver no dia 2 de outubro vamos estar na Brandoa e aqui bem perto de vocês dia 8 vamos estar em Orem muito obrigado pelas vossas palmas meus senhores minhas senhoras obrigado obrigado pela vossa presença pela vossa participação obrigado vocês foram importantes foi realmente um grupo importante neste fim de dia obrigado pela vossa participação